Olha um a cair aqui a frente, olha. Ai quebrão pá! Ai que sorte! Quebrão! Vai até para que lenha que nem vai ser bom! É já! Olha, olha, olha. O gajo na se ouve, bro! O gajo só se ouve quando já estava até a frente. Eu não percebo isto, só te dizer, não percebo mesmo. Se ouviu quando já estava à minha beira. Oh pá! Pera, 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 pera. Cala-te. Isso é bom para dar a fogo. Não dá não. Vai aparecer aqui algum filho da... Agora ele estava a tocar o Brasil na tua cara. Tem aqui um barril de shield. Onde eu estou. Está aí um tanque. Não sei se é bot. Deve ser bot. Agora já está em cima de mim, meu? Está aqui por cima. Que é a puta de estouro nos cornos que ele lavou? Que é a puta de estouro que eu lavei? Estou a parar de apanhar o cartão e pôs-te-me nas putas. Vais ficar dentro da safe. Da safe? Não, da tempestade. E agora vai matar os dois e agora estás a chegar à ver a deles. Olha, olha a vida, olha a vida. Caga. Pega no carro e vai à tua vidinha. Até logo tem pressa. Olha, gostar que esses de Fortnite são duros pra caralha. Vamo lá. Que bela merda. Olha, está bem. Está bem que a puta de nenhum. Passa para o passageiro. Ao ver se sai pela árvore. E eles vão ver o carro aí e vão te foder, moço. Nunca havia visto, poço. Nunca havia visto. Está da árvore bruta, moço. Mas é que agora, se calhar, já não vai passar ninguém. Só faltam os gaios. Está, os gaios aqui atrás de mim. Olha aqui. Não faças barulho. Não toques de arma. Eles vão armar a puta. Vão partir de árvore. Vais à voleia com eles. Eu não sabia que isto era possível. O meu comando está tremendo agora. Olha, tens gaios à tua esquerda lá em baixo. Quatro times. Quatro times. Está tudo sozinho. Quase. Que ridículo. Por favor, fecha em mim. O quê? Passares para o banco da frente, se calhar ainda ficaste dentro. Não duvido. Quatro times em sem parar. Tchao. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Mete a pampa agora, antes de aparecer alguém para não fazer barulho. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.